Quem no Brasil nunca ouviu falar da fruta do Conde? Da mesma família da graviola, a fruta do Conde é conhecida em algumas regiões do Brasil como pinha. É uma saborosa fruta tropical que também é dotada de diversas propriedades nutricionais. Tem diversos benefícios para a saúde e é excelente para ajudar no processo de cura de gastrite e outras doenças gastrointestinais. A fruta do Conde também é rica em vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3 e vitamina C, que é o ácido ascórbico. Outras propriedades da fruta do Conde estão ligadas às quantidades importantes de minerais, como o cálcio, o ferro e o fósforo. O nome da fruta tem origem em muda da árvore da Anona Esquamosa, nome científico da fruta de Conde. Ela foi trazida das Antilhas ao Brasil no século XVIII, pelas mãos do então governador da Capitania da Bahia, o Conde de Miranda. Tão logo foi replantada em terras brasileiras. Não teve dificuldade de vingar e logo suas sementes foram espalhadas por todas as regiões do país. A fruta de Conde tornou-se praticamente uma planta nativa das florestas brasileiras e totalmente adaptada ao paladar do brasileiro. A fruta de Conde é só mais um exemplo da diversidade de sabores e texturas das frutas brasileiras. Cheias de propriedade benéficas e com baixa caloria. Não há desculpa para não acrescentar no mínimo 3 frutas por dia na dieta aqui no Brasil. A fruta possui baixa caloria e muitos benefícios. A fruta tem uma média por unidade de 81 calorias. Ela deve ser ingerida com precaução apenas por quem é diabético, devido ao alto teor glicêmico. Entre os principais benefícios da fruta de Conde, destaca-se o alto teor de fibra, o que garante o bom funcionamento do intestino. Também a capacidade de regular os níveis do mau colesterol, que é o LDL. O fortalecimento do sistema imunológico em função da concentração de vitamina C. também tem propriedade antioxidante, que previnem o desenvolvimento de radicais livres, combatendo assim o envelhecimento precoce. Outro benefício é o teor de ferro elevado, e pode ajudar no combate da anemia quando associada à ingestão de outros alimentos de propriedades ferrosas. A fruta, por ser de fácil digestão e conter grande concentração de vitaminas do complexo B, também é indicada para quem tem problemas gástricos. Os gomos da fruta são grudados aos caroços, e possuem consistência melada e sabor muito doce. Ao oferecer a fruta às crianças muito pequenas, é importante retirar os gomos dos caroços previamente. Agora, aos adultos, recomenda-se retirar os gomos na própria boca e não engolir os caroços. As sementes devem ser reservadas em um recipiente e depois lavadas. Após a secagem dos caroços, recomenda-se moer e usar o pó em massagens no couro cabeludo para acabar com a caspa. As secagem dos caros. As secagem dos caros. As secagem dos caros. As secagem dos caros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto